Nossa cara, eu realmente me apaixonei por aquela super heroína, viu? Nunca achei que eu podia me apaixonar desse jeito, eu não sei, pela Júlia É, é um amor, né? Ai ai, o júri está caidinho pela super heroína rica Acho que o júri já está gamando O seu olho brilha quando conversamos Acho que um clima já está rolando Vou dar um checkmate no seu coração Vou aplicar nele a minha poção Passar o dia 12 só, não vou não Júri, faça um favor, meu gatão Pode falar o que você quer que eu faça sorrindo Ai que fofo, obrigada seu lindo Na verdade eu quero seu bracinho Poderia pedir qualquer coisa Porque o bracinho Júria que dentro tem o líquido Pra te curar daquele tombinho Heroína, isso aí não vai ter jeito Uai super heroína, meu bracinho Isso aí está parecendo com outra história de uma menina Não Júri Nelson, é que isso aí vai te curar daquele tombinho que você teve, entendeu? Não tem remédio de cápsula não? Ah, é, é Cápsula? Não, não tem, é só esse mesmo Sinto muito aí Não vai rolar mesmo não, estou fora Volta aqui Júri Nelson Eu não acredito Ai, eu preciso pensar em alguma coisa Ai, o que eu faço? Eu não posso passar o dia 12 sozinha Me ajudem, o que eu faço? Isso aí Eu não posso passar o dia 12лю